Vídeo novo se iniciando, Dona Amélia sendo aquecida, Dona Amélia motoca sendo filmada Vídeo novo se iniciando, hoje é terça-feira, véspera de seriado Pega a visão do nosso estilo, olha Estilo touretto no rolê, carecão, tatuado Pai, tá no jet isso aí, roupa Toguro mesmo? Você viu, roubei a roupa, eu tava sem roupa e Toguro me mandou tudo aí Tá meio apertado isso aqui, hein, pai Porra, difícil, né, velho, ficar no meu estradinha, né, mano Humildade ficar no meu estradinha, né, velho Dá não, pai, um milhão seguidor nem um milhão na conta Ah, tô sabendo, fiquei sabendo que você tá aportando o kit, velho Tá louco, filho, esse aí chama no grau, hein, velho Tá chamou aí, foi legal? Isso aí é louco, pai Ah, tamo aí, né Vídeo novo se iniciando, tem leves Grava a reação, grava a reação do pessoal Quando chegar no rolê Ah, sei lá, Dona Amélia, será que buga? Navezera? Não sei não, hein, velho Se deriva no like, se deriva no compartilhamento Tamo junto, é nóis É Rorner, vocês gostam? Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada Vamos parar E aí Tchau São São Paulo Me espera Alô Feriadão, galera Ontem eu dei um Jets, né? Ontem foi Kevinho, acabei dando uma saída Aí tava a galera em peso, Felipe Franco, Renan Alguns vloggers lá A gente deu um Jets, o Led foi com a gente Tô reformando minha casa, galera Tô pintando ela de rosinha Acho que eu vou mostrar pra vocês Acho que vocês merecem estar junto comigo Eu mostro tudo na minha vida, fellas Desde eu chorando, desde eu conquistando coisas E eu tô reformando minha casa A maioria do meu dinheiro tá indo nessa casa Tá indo também no projeto que eu tô fazendo Da EBTV Projeto que tá saindo tudo do meu bolso Por enquanto, projeto que é a Sala Gamer Acredito que vocês estão acompanhando aí No canal da EBTV Canal que é parceiro nosso, canal que tá junto com a gente E meu dinheiro tá indo tudo aí Tudo em investimento Tudo em investimento de casa Eu penso assim, pô, se um dia eu acabar tudo Pelo menos minha casa tá reformada Minha casa aí vai durar mais uns 10 anos Então eu tô reformando minha casa Tô pintando Comprando gesso aqui pra galera reformar Tô trocando piso de casa também Lá na área Então eu vou mostrar tudo pra vocês, fellas Canal Shape Inexplicável Sempre foi isso, sempre vai ser Vou mostrar todas as minhas conquistas Sou a pessoa mais criticada do mundo maromba Porque eu mostro tudo que eu faço Muitas pessoas que você segue Vai pra balada Vai pro rolê Eu sou a pessoa que vou pro rolê Ficou na minha Não bebo Uma vez ou outra Eu bebo Sou um ser humano Não curto particularmente Mas às vezes, pô, vamos tirar uma onda ali Sou a pessoa que não fuma cigarro Não fuma maconha Não tenho nada com quem fuma Não tenho nada com quem... Não vou pro rolê usar uma balinha Nunca comprei balinha pra ir pro rolê Lança Nunca comprei lança pra ir pro rolê Uma vez ou outra Os caras tão lá no rolê Pega alguma coisinha de uma pessoa Mas nada Não uso nada Não compro nada Não sou viciado em nada E não tenho nada contra quem usa Quem gosta do rolê Meramente Explicação pra vocês, fellas Muita gente me julga Pô, tu grudas no rolê Tu grudas no rolê Tu grudas no rolê Drogado Não sou isso Não sou essa pessoa, mano Tô falando com a pessoa errada Tamo indo, tamo indo Hoje é feriadão Tamo indo de Devaster Hoje o pré-treino Que a gente já ajudou a elaborar Pela Power Suplementos Fruta alienígena Tamo com o combozão aí Poção mágica Com a peteleira da Power Acredito eu que tem um link Pra você comprar esse combo Na promoção Eu vou ligar pro dono da Power Agora eu vou ver Vou deixar o link Na descrição desse vídeo Vamos de pré-treino alienígena Com a poção mágica Com a Power Suplementos E o Etezão Bugano Feriado aqui em São Paulo Eu queria agradecer A Goldfit Que fechou a academia Pra gente aí Pra eu treinar Pra gente treinar Pro Leris aí Fazer um treinozão de ombro Tamo fazendo Dropção da Morte Eu queria mostrar pra vocês Que eu tô passando Por um problema Um problema de pele Não sei o que é Pode ser Problema nos meus hormônios Pode ser na macumba Que fizeram pra mim No carnaval Pode ser Alguma coisa Macumba que eu digo Porque mano Começou a dar isso aqui Depois que eu escorreguei Numa areia Lá Uma terra Uma vermelha Lá E começou a dar isso Na mim Pode ser também Das massagens Que eu tava fazendo Pra barriga Lembra que eu tava Fazendo uma drenagem Olha pra vocês Como é que eu tô Problema de pele Olha como tá aqui Tá zoado Aqui Isso aí é bom Você ir no médico Também fez os exames Vou fazer Eu tenho as guias Vamos lá Vocês vão ver Me pôr Caralho Caralho Ixi Caralho Drop set da morte Barriga Down 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 Ixi Eu Boa, rapaz Vai Seis, mais duas, bora Boa Bora Mais uma Porra Vai Seis quilos se torce Dá mais, dá mais, dá mais Vai Boa Porra Porra Caralho Oi Boa Boa 1, 2, 1, 2, 1 Tá tendo um grinho aqui, ó. Bom dia do treino. Finalizando o treino, né, galera? Eu vou deixar no link da descrição o combo, né, pra você comprar coqueteleira, ver o combo, coqueteleira, poção mágica, power supplements, pão de latex, juntamente com o pré-treino Devastra, né? O link tá na descrição desse vídeo. Fideriza aí. Eu acho que é o único link, não tem cupom, já tá no desconto. Espirro, finalizando o treino. E é isso. Hoje o treino foi com o vaso dilatador, coqueteleira e o pré-treino, né? Não que o vaso dilatador seja a coisa mais foda do mundo, você tem que fazer dieta, tem que fazer treinamento. Queria agradecer a galera da Academia Roadfit que liberou a nós. Partiu, chegou com a Santos, fazer mais uma tatuagem, mais uma, mais uma. Aproveitar aí que sexta-feira estará em Porto Alegre, hein? Finalizando o vídeo, eu vou deixar, galera de Porto Alegre. Sabadão, vou estar aí presente, vou deixar o horário e o nome da loja pra vocês comparecerem, bugarem tudo. Pegando a estrada, sentindo a Santos. Tô indo na casa do Wagner, né, mano? Brother nosso aí, que faz minhas tatuagens. Tá morando em Santos agora. Vamos fazer o quê? Tá morrindo, ó. Tá morrindo aí, ó. Nós descendo, né, parça? Quanto tá zejando desci isso aqui de caminhãozinho pra fazer a entrega na baixada, sono batendo e nós andando com o carro assim, ó. Papo, lado pro outro, mas nós chegávamos no destino final. Então, pra mim, é tranquilo. Gosto de dirigir. Falta ainda meia hora, hein? Quarenta minutos. Tá aparecendo. Ó, galera, não virou esse tal. Vou fazer algum desenho aqui e outro na cabeça. O que você acha que vai vir na cabeça? Eu acho que ali é um pênis. O que você acha que vai vir na cabeça, Aless? Eu já sei, né, pô, falar? Pô, falar. E é T, né, velho? Ah, qual a brilha que você faz aqui? Você só faz T, mano. Você é doideiro. É, não, essa imagem aqui que ele vai tatuar, ó. Você fez isso aí como? Imprimiu, né? Lápis. Lápis? De cor. Como assim? Quantos minutos pra fazer isso aqui? Quantas horas? Quantos dias? O quê? Duas horas de trampo. Não. Duas horas só? Quatro horas de trampo, isso. Caramba, aqui parece que é mais difícil, não? Caralho, é dom, né, velho? Olha aí, 25 anos sem o ídolo aí. Caralho, velho. No lápis. Não, isso não é desenho, não. É, cara, olha o Bolt aí. Isso aqui, velho. Isso aqui não é desenho, não, velho. No lápis? Mas aqui quantos tons de lápis, Zô? É, graduação. Quatro graduações. Olha isso, mano. É o lápis primeiro dança e o último dança. Isso aqui na pele fica parecido? Na pele fica. Não, não faz sentido. Fica igual no lápis não, mas na pele dá pra fazer bem alto. Caralho, velho. Mano, não faz sentido. Colocou um tuburo aqui na... Faz? O que você quer? Colocou um tuburo na nada, querido. O que você quer fazer tuburo? Não, não. Eu quero o valor pra tirar depois, né? Não, pra sempre. Não, não pode nem sua vida. Não, não pode nem, cara. Não tem não? Não, sim, não. Depois dos carnavals, você é outra pessoa. Era pra você ser um nerd e... Aliás, você salvou. Primeiro carnaval de 2011, realmente. Depois daquele carnaval, você tem a minha nádega à direita, velho. Dá pra tatuar aí? Dá nada? Eu vou fechar as patadas. Deixa eu ver a melhor ideia. Olha, velho. É engraçado, mano. Então é isso, galera. Estamos aqui no Wagner, né? O Wagner mudou de endereço. Estou aqui na Baixada. Eu vou deixar aí certinho o endereço que ele está... O estúdio inaugura quanto, pai? Sábado agora, às 19h, aqui na Tolentino, Figueiras. Na Comprarreda da Baixada. Não precisa nem falar, senão a galera não vai absorver. Demorou. Inauguração esse sábado, você quer fazer uma tatuagem? Cara, acho que a melhor pessoa no Brasil pra fazer caricatura, pra fazer desenho de rosto, de vez da sua mãe, do seu avô, do seu cachorro, é o Wagner, mano. Vale a pena descer de São Paulo pra cá, quase duas horas de estrada, porque o cara é bom. Não é longe, né, né? Uma hora e meio. Ele que fez a minha aqui também, né? Não. Ele que fez essa minha aqui. Mandou pra caramba, velho. Conseguiu deixar o Lelys bom, hein? Conseguiu deixar um negão com tatuagem de branco. Onde já se viu isso? Valeu bem. Ó, então é isso, colega. Vamos tatuar, acompanha aí. O que você está fazendo, pai? Tirar uma foto e queria um arte aqui pra você agora. Ó, o que a gente vai tirar? Legal. Foi? Foi. Será que vai, pai? Vamos lá. É o seguinte, galera. O ETzinho que nós vamos tatuar na cabeça. Não rouba a minha brisa. Sonhe, acredite e faça. Tatuagem única. Cada um tem a sua. Cada um escolhe aqui. Faz. Nós brisa nos ET. Nós é alienígena. Nós... We are not. Adoro. Nós dois estamos sozinhos, ó. Essa vai ser única, então, hein, pai? Que vai ser normal? Ser única. Eita. Eita. Vamos lá. Fiz na mão. Esses lápis são diferentes ou quê? Não, esse pincel importado aí que eu tenho. Patrocínio aqui. Fazer um... Caralho. Caralho. Mano, enquanto eu tô tatuando, olha eles babando, velho. O cara tá babando, velho. Ainda é uma vez aqui para ver ele babando. O cara tá babando, velho. Olha isso. É que tal... O cara tá babando. O cara tá babando. O cara tá do... E aí E aí E aí E aí Top Uma frase de respeito Não rouba a minha brisa, pai Doeu? Pra caralho, mano Cocobombo, brother Cocobombo, irmão É só croque, né? Agora o outro a gente vai fazer Olha o Bomberman, tá? Olha o Bomberman Na realidade, o ET Às vezes a galera não consegue ver o quão bom você é Agora aqui, vamos Esse branco aqui, pai Quer mudar pra que cor? Vai ficar? Vamos tentar Branco dói, pai Vamos ver, vamos ver E esse quadro aí que você fez, quem que é? É o jogador do Santos Você vai entregar pra ele? Tô levando amanhã na casa dele Porra, você já sabe, já? Já, já Eu troco ideia com ele no ar Porra, cara Pergunta pra ele se não tem vaga lá, não Ele é o quê? Que posição quer ele? Você disse que quer jogar no galo? É então É no galo, mas aí se ele negociar pra nós o Santos Não, ele deve sair É parecido aí Que posição que ele é? Ele é meia Meia atacante Fazer tudo Fala aí Agora a zagueira atacante goleira Eu faço tudo Vamos aí Olha aí, galera Estamos fazendo o Bomberman aí preto Pretinho, né? Agora vamos pintar Falta detalhes aí, né? Vamos fazer em cinza aqui, né, pai? Cinza Azul O foguinho da bomba É Vamos ver Branco aqui Vamos andar Pesado, hein, pai? Olha, galera Bomberman aí Sendo finalizado Vai jogar mais branco, pai? Só mais uns detalhes de branco Vai Vai Não, não Esse roxinho ficou igual ao do Hansel Jardim, pai Ficou Pelo Estamos indo embora agora A cidade de São Paulo Uma hora e vinte minutos, mano Vamos chegar em casa duas horas da manhã Tem que acordar que horas, derrota? Meu Tem que acordar quatro horas Pra quê? Tem que pintar MB Fazer Seis e quarenta vezes eu fecho uma porra de uma venda do caralho Você é vendedor, né, pai? Eu sou vendedor de histórias Pô, rapaz Vai acordar que horas amanhã, velho? Sei lá, velho Meio dia Caralho Trabalha não, velho Vamos trabalhar assim que eu volto pra casa, né, velho Vamos editar influencer aí Voltar pro BH não se trabalha, pai Do quê? Hã? Tem nem loja, né, velho? Tem loja suplemento Tem que rodar lá o vídeo pra gente tá Por que a gente tava falando isso hoje? Pô, cara, será que você vai editar? Correria, fã Cara, tô finalizando o vídeo Queria deixar um recadinho Que o link pra você comprar o combo de latex Pré-treino nosso da Power Mais coqueteleira de brinde, velho Tá na descrição do vídeo Terça-feira, essa terça-feira vai ter evento Open de pré-treino Devastor na Academia Sisper Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo também O evento pra você participar Então você que é de São Paulo Open de pré-treino com dose de pré-treino E só E coqueteleira Power de graça Então cola com a gente Terça-feira, 8 horas da noite São Paulo, Academia Sisper Eu vou deixar na descrição o evento Obviamente vai ter adesivos pra vocês, mano Tô finalizando o vídeo Final de semana, sexta, sábado e domingo Estarei presente em Porto Alegre Você que é de Porto Alegre Acompanhe o meu Instagram Arroba Toguro Que eu vou estar presente na loja Matéria Prima Suplementos Sabadão, velho A galera da região, hein Sabadão Vou deixar o endereço aqui Vou deixar o Instagram deles lá Enche o saco deles Cadê o Toguro, Toguro, Toguro Sabadão é o evento Mas sexta-feira eu já vou estar lá Acho que tem Uds, hein Uds Galera da Uds Tamo chegando, hein Tamo chegando, hein Partiu